Salve meus queridos Zez, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0 Mano Bazar e maninho Anirap lançaram sons novos sobre o One Piece Agora eu imaginando com uma edição um pouco diferenciada, tal, justamente pra não dar aquela treta toda que aconteceu com o nosso querido Enigma, mano Que eu tô pistola até agora, que eu não entendo o porquê fazem isso É brincadeira, velho, ó, já, 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 ó E eu já vou aproveitar a onda aqui pra trazer um outro som do Anirap que vocês pediram demais e eu acabei não trazendo Então já vou colocar logo aqui pra colocar tudo certinho, pra acertar tudo que ficou faltando Então vamos iniciar com o Pela União Jinbe, One Piece, Bazar Logo em seguida vamos pra feridas Luffy, Ace e Sabo Juntamente com o Ishida e o Okabe Anirap produção do Hunter E pra finalizar vamos para o traumas de um herói Midoriya, Bakugou e Todoroki Anirap com produção do Hunter Então meu querido Zé, se você caiu aqui de paraquedas e não entende muito o que que tá acontecendo Calma, velho, é só você se inscrever aqui no canal que tá tudo suave Demorou, mano? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações E compartilha esse vídeo pra todo mundo Então pegue o seu fone, sente na sua cadeira Verdadeira, na pior das hipóteses, se o Enigma tiver que criar um outro canal Eu quero 100% de vocês lá já inscritos Demorou? Então bora ver aqui o que o Bazar e o Anirap aprontaram nesses sons Vai! Então vamos nessa em 1, 2, 3 Vai! E agora que eu acho que eu tô parando pra pensar aqui Acho que é a primeira vez que alguém faz um som do Jim B, tá ligado? Tenho culpa De nascer tão diferente do seu padrão Com a sua desculpa Pro sangue e corpos no chão Dos meus irmãos Finge o que sou surdo e não ouça a sua humilhação Tenta até não pensar muito Mas como não Se todo dia morrem tantos Pelas suas mãos Então para ele, vai pegar nesse dia Me sentar ir em barco Tu era que libertou os escravos Por um mundo melhor Nós lutamos em prol Por isso nós formamos os piratas do sol Minha rainha me perdoe Não consigo os perdoar Não é de hoje que eles tentam nos matar Então serei esperança Lutarei pelas nossas crianças E só temos uma garota no meio do caminho Havia tanto um inocente e seu sorriso E hoje, cara Tô ocupado os manos fazendo banhice, velho Nós caímos numa armadilha dos humanos Eu não sabia, mas estavam planejando Fichertag foi pego E eu não cheguei a tempo Pra salvar sua vida Fichertag precisava de uma transfusão De sangue dos humanos Cruelmente, nega, não entendíamos Então fizemos tudo o que podíamos Nós choramos Mas antes de partir Eu perguntei o porquê Porquê? Porquê? Ele me disse Eu prefiro morrer Do que ter o meu destino em suas mãos Pois não consigo esquecer Tudo o que fizeram com os meus irmãos Luto pela paz Venho pela união há tantos anos Mas não posso viver com o sangue deles Eu odeio os humanos Bazzara tá, você é louco Eu sou seu tesouro, eu tô rimas a amar Seus passos seguirei Fichertag descanso, paz É difícil você viver a sua vida Nas custas de quem tantulho e fez mal Ser grato e viver com quem nos trata Feito como animais A edição assim Muito mais bonito Olha isso Se lascar, mas a Zara Puxa velha, recantão Mano, ele espetou a seguir Esse cara é bravo Do que ter o meu destino em suas mãos Pois não consigo esquecer Tudo que fizeram com os meus irmãos Essas foram suas palavras E nunca me esquecerei Mas depois de entrar pro chapéu de palha Esse meu ideal mudei Agora eu prefiro morrer Se for pela vida do meu capitão Mas eu não vou me esquecer Tudo que fizeram com os meus irmãos Luto pela paz E seio pela união há tantos anos Eu vou no sangue pela vida dele E nos unirei com os humanos Nossa, Bazara Vai ser também Só vai O problema aqui É que eu acabei de sair de um som do Bazara Que pega você no emocional Principalmente se você já viu essa cena A história toda sendo construída no anime E aí a gente vê Pony Rapp Mano E ainda é feridas E a outra ainda acho que vai ser mais Nossa, meu coração não vai aguentar não Ai caraca, vou até tomar uma água Pera aí Água tomada, vamos lá Feridas Luffy Ace e Sabo Com o Ishida e o Okabe Ajudando no feat Com o Hunter Fazendo a produção Um, dois, três Vai Ó, violãozinho tá mais animado Às vezes a gente se engana É um negócio mais Ó Nier Okabe e Liv Acho que ele é VMV Uma amizade formada Um saquei em nossas mãos Brigaremos como piratas E agora nós somos irmãos Eu sempre sonhei em ter Minha própria tripulação Pois ser o rei dos piratas É a minha maior ambição E iremos Mesmo separados seremos Opa, é mais aqui ó Mas a notícia aparece Eu percebo O Waze tá na prisão Quem tem uma guerra Pra poder te salvar Mas não foi o suficiente Eu vi a sua chama se apagar Quando você morreu na minha frente Eu não pude fazer Aí logo começou Já vem com essa Exato, mano Exato, mano Exato, mano Que edição maravilhosa De novo Deve dar um trânsito federal O que é bonito é Você me recrutou Seu filho me tornou E pra salvar a minha vida Uma guerra iniciou Muito obrigado Apagou Para, velho Por até no fim Vocês terem me amado Mesmo sabendo de quem eu sou filho Você nunca me odiou Apesar desse sangue maldito Ninguém me abandonou Você só me arrependo De não ver O seu sonho Nem precisa a música ser triste Os caras já conseguem Já fazer Aí A chama Vão se apagar Mas não Dentro do seu coração Então vá Luz E se torne o rei Eu estarei sempre contigo Meu pequeno Que isso? Meu pequeno A história De três filhos Separados Luz Não Já Opa Ativou aqui de novo Virada Agora é o sábado Ó a paradinha Ó a paradinha Só eu lembrei do meu passar Mas já era tarde Meu irmão foi executado E eu não pude fazer nada Já caiu o tom de novo Eu vou dar Eu vou dar O seu poder Pois enquanto o fogo queimar Você não irá morrer Deus. Mano. Ele fofou aqui, velho. Vai! Sensacional. Nossa, depois desse festival de emoção que tá rolando aqui, velho, porque eu nunca vi, eu vou falar a verdade pra você, eu sempre achei que o cara que mais morria em som era o Junpei, mas não, velho, não tem jeito. O Ace tá disparado, meu, todo mundo mata o Ace, o Ace aparece morto, e nesse vídeo agora do Anirap, ele morreu três vezes, três segmentos, morreu as três. Caraca, velho, aí é muito, pera aí, deixa eu recuperar aqui de novo, que vai ter mais, porque agora é traumas de um herói, Midoriya, Bokugou, Bokugou, tô doido já, velho, e o Todoroki, Anirap, produção do Hunter, um, dois, três, vai! E ô, quer ajudar o canal? Escuta a minha música no Spotify, link na descrição. Desligar ali o negócio. Aqui eu vou aumentar, leve. Mãe, por que você chora tanto assim? Se ele é um herói, por que é tão ruim? Eu sempre aguentei, só que eu não sei mais Até onde eu vou? Mãe, eu não quero mais usar o poder do meu pai Mas tenho tanto medo Eu via lá no telefone E não aguentava mais Quando o poder das chamas consomei Eu fico igual o meu pai Mas não mais O que tá acontecendo aqui? Eu não vou perdoar O que fez com o nosso lar Sai da minha frente Ou será que não vê Que não são desculpas Que foram apagar Olha o meu rosto As guitarras tá entrando no coração de todo mundo, né? E veja se a marca vai se furar Não tem como melhorar O sonho que nos une é a dor O trauma que consome a vítima É pior que a culpa do agressor Caraca! E eu não irei Usar o seu poder Porque eu posso ser o primeiro Precisa ser esclopo igual você Mano Naquele momento Ele apareceu na TV Eu achei que era pra mim Mas ele apontou pra você Aí eu descobri O que é que aconteceu Que eu posso ser o primeiro Pra me indicar Porque o amor te escolheu Quer dizer que o jeito Que eu admirei Ele estava errado Eu não o acerto Porque o medo E como você teve Que fica na minha frente Como é que as coisas Se inverteram Se você é o mesmo Inútil de sempre Essa luta Olha a paradinha De ter perdido o poder Vamos então Mostre para mim Cada palavra que eu disse É o erro Se foda aqui O poder é pra ti Ainda ser eu primeiro Isso é o mesmo Bakugou Vamos, mano Bakugou O rei dessa parada Eu recebi algo Que eles queriam ter Aí voltou aqui O que é que eu sempre quisera ser um herói Igual a você O tempo é tudo bem O tempo é tudo bem Porque eu tô aqui Nem ele nem ninguém Vai me impedir de sonhar O larapanho é bonito Vai bandar, meu Deus Vai bandar, meu Deus É sobre vocês Eu vou proteger vocês Por isso aceitem a minha saída Eu não vou voltar Não nos veremos outra vez Eu não vou voltar Então por isso Eu tô meio em choque aqui, velho Esse faltou Pois para protegermos Eu farei o que for Mano? Mano? Velho, vocês podem falar o que quiser Guitarra, bateria, baixo Entrou no som, mano É outra pegada, mano Dá uma outra sensação Você é louco, mano É outro nível Anyrap, mano Se entrega também Vem com nós, mano Segue nós aqui no rock Vai Vem, vem com nós também Eu já levei um Já levei o outro Tô levando você também Vem, vem com nós Chega aí, chega aí Vem, vem, cara Vem, vambora, vambora, vambora Falando sério aqui, velho Os três sons insanos O do Bazar, mano Ele pegou o Jinbe E realmente Ele é um personagem Com uma temática Muito pesada Em cima dele E E eu não entendo Por que que ninguém Fez ainda Tá ligado? Um som do Jinbe Como o Bazar fez, mano Parabéns, Bazar Vai cagar, mano Ficou insano Já o Anyrap Tanto na feridas Quanto na traumas Ele usou mais A ideia do beat Do som A forma que a música Foi levando Pra te colocar No clima que ele queria Tá ligado? Porque eu achei Que já ia vir Uma coisa mó triste Na do Luffy Na feridas E de repente Vem um violãozinho E falei Ah, não vai ser tanto Só que a música Te leva, mano E vai fazendo você lembrar E nossa E o Ace morre De novo E todo Mano E aí pra finalizar Ele me manda Esse traumas Com esse Essa guitarra Essa pegada Meio querendo revoltar Talia de revolta Que insano, mano Vocês tudo Anyrap Bazara Velho O RT Vão Só vão Muito obrigado Pela presença De todos vocês Meus queridos E até o próximo vídeo É nóis Falou Mas não mais É nóis 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 É nóis